Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou continuar a tratar sobre personalização de aplicações, tá? Recentemente eu estava trabalhando com o Maurício Longo, ele até é do canal Mundo Exponencial, se você não conhece ainda, vou deixar o link na descrição do canal do Maurício, do Strack lá, tá? E o Maurício me mostrou uma plataforma bem bacana, bem massa, para a gente trazer informações referentes a empresas, a grandes empresas. Por exemplo, você digita lá Facebook, ele traz a logomarca, ele traz a paleta de cor, ele traz descrição, ele traz links, traz muita coisa para você utilizar na sua aplicação. E eu vou mostrar um pouco da plataforma, tá? Assim que a gente começar eu vou mostrar um pouco para vocês qual é o serviço que eles oferecem e como a gente pode usar isso nas nossas aplicações do Bubble, tá? Se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda demais, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar abaixo. Se você tem alguma recomendação e queira que eu traga para cá para o canal, deixe aí na descrição, comente aí abaixo, tá? E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, tá? Então, vamos lá, sem mais enrola, né? Bora lá, eu vou mostrar para vocês a plataforma aqui, vamos lá. Bem, aqui é o Brandfetch, tá? E ela tem aqui hoje 3 milhões, mais de 3 milhões de marcas aqui cadastradas na plataforma. Então, ele é algo bem simples. Você vai vir aqui, você vai vir, sei lá, colocar aqui Google, tá? Ele traz as empresas cadastradas. Então, você clicou aqui em Google, ele vai, ele traz, ele trouxe aqui uma imagem, tá? Uma imagem padrão que o Google cadastrou aqui. É... a descrição, o nome, o link, os links de redes sociais, tá? É... 3 logomarcas aqui, ele traz um ícone, um símbolo e a logo, tá? Ele traz também as cores que o Google utiliza. E as fontes que o Google utiliza e as imagens também, tá? Se a gente vir aqui novamente, eu vou botar aqui agora, sei lá, Facebook. Vou botar Instagram. Aí, Instagram, já apareceu aqui. Ele já me traz aqui, ó, uma imagem, a logo. Mesma coisa, descrição, ícones, tá? Ele me traz aqui a paleta de cor que utiliza o Instagram. Vamos ver mais uma? Vamos botar aqui... Sei lá, botar aqui... Ah... Facebook. Aí, Facebook. Eu tô colocando só a rede social aqui, tá, galera? Mas são todo tipo de empresa, tá? Se a gente colocar aqui, vou ver aqui que Coca-Cola se tem. Coca... Aí, Coca-Cola. Tá? Ele traz as cores, uma imagem, a logo. Tudo que você precisa aí pra personalizar a sua aplicação. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai usar isso aqui. Como é que... Da mesma forma que tem no vídeo anterior, eu... Eu criei aqui essa integração aqui com... Com o Pixabay pra gente fazer uma personalização de... De um... De um header aqui. A gente vai fazer também pra alterar aqui o... A logo e o header, né? Vamos utilizar esse mesmo... Esse mesmo princípio aí. Mas, utilizando agora o Brand Threat, tá? Então, bora lá. Assim que você faz um cadastro aqui... É... Você vem aqui em desenvolvimento, tá? E... A gente... Você pede uma... Uma... Uma API. Você vai precisar aí de uma chave API. É... Você vai cadastrar o seu e-mail aqui. Você cadastra o seu e-mail. Eles vão enviar um link mágico aí pra você. Pra você clicar e acessar a plataforma, tá? E lá vai estar o seu... A sua chave de API, tá? Então, eu vou... Pedir aqui uma nova chave. E... Ah, eu já tenho a conta. Pera aí. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele dialoga aqui. Pronto. Já logou. Essa aqui é a minha conta. Aqui vai estar a sua chave API. E... É o seguinte. No plano gratuito. Você tem aí 250 chamadas por mês, tá? É... Não é... Não é muito, né? Da... Dependendo da sua aplicação, você pode utilizar muito. Mas... É... É bem bacana. Você já pode usar 250 chamadas. Beleza. Aqui tem uma parte que você pode testar ele no post mental, mas... Eu não... Não vi muita necessidade. A gente vem aqui em documentation. E... Esse... É o endpoint, né? Que a gente precisa... Acessar. Tá? É... O tipo de autenticação é do tipo barrier, tá? Sempre... Lembrando que a gente fez várias autenticações aqui. Vários... Várias aulas sobre API. Tem lá. A gente coloca barrier, espaço... A sua chave... API key, né? Então... Vamos lá. A chamada que a gente vai fazer... Ela já tá aqui, ó. Tá? Se você quiser já... Só copiar isso aqui e colar lá no bubble. Já funciona, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. É copiar aqui. Você vem aqui. No bubble. Plugins. Você vai instalar... Esse plugin aqui, ó. O API connector, tá? E vamos lá. Vou... Adicionar uma nova chamada aqui. Brand... Fetch. Beleza. Vou expandir aqui pra adicionar a chamada. E vou tá assim... Trazer... Marcas. Trazer marcas. Vou colar aqui meu endpoint. Aqui... Lembrando... Que vai ser o quê? Isso aqui vai ser um dado dinâmico, né? Veja que... Aqui... Ele traga aqui, ó. Domínio OID. Tá? O domínio OID do... Do seu... Do site... Da marca que você quer trazer. Então... Nós vamos colocar aqui entre... Colchetes, né? Coloca isso aqui entre colchetes. Desmarca aqui o privado. E... Se você quiser até alterar aqui o nome... Você põe assim... Domínio. E aqui... Eu vou colocar assim... Tesla.com Desmarca o privado. Tá? Agora nós temos aqui... O authorization, tá? A gente precisa... Fazer a nossa chamada. Se você vir a fazer a chamada aqui agora, ó... Ele vai dar erro. Ele vai dar não autorizada, tá? Ó... Não autorizada. Então... A gente vem aqui... Vou adicionar aqui um... Você vai copiar aqui, ó... Authorization. Coloca aqui. E agora você vai vir... Copiar lá... A sua... API Key. Você copia a sua... Chave API. E você vai digitar assim, ó... Bearer. Espaço. Aí você cola a sua chave API. E agora sim. Agora a gente... Vai e... Inicia a chamada. Quando aparece a janela... Você já sabe que a chamada foi... Sucesso, né? Então... Aqui já tá funcionando. A nossa chamada. A gente já pode trazer... As marcas diretamente lá do... Brand Fetch, tá? Então vamos lá. Eu vou baixar um pouco aqui esse... Esses dois elementos, tá? Que a gente vai colocar aqui agora... A gente vai colocar aqui agora... Um input aqui... Para a gente trazer... Essas informações. Vou botar assim... Put Brand. Buscar. Buscar. Beleza. Vamos lá. E... Eu vou fazer... Mais uma coisinha aqui. Eu vou colocar aqui um grupo Fox, tá? Você vem aqui, ó... Grupo Fox. E vou colocar esse grupo Fox aqui. Esse grupo Fox... Ele vai ter referência com... O input Brand, tá? Foi esse aqui que eu acabei de colocar. Vou só retirar aqui... Essa cor... Colocar branco. Beleza. Agora... Eu vou... Eu vou aumentar ele aqui um pouco... Porque eu vou trazer... Eu vou só trazer várias informações, né? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui primeiro... A nossa marca, tá? Vou colocar aqui duas linhas. Então a gente vai vir aqui, ó... Get Data Frontiering API. E aqui... A gente vai trazer um... Brand Fetch, tá? Trazer marcas. E ele me pergunta aqui agora... Qual domínio? O domínio... Vai ser o domínio... Que estiver naquele input. Input Brand, tá? O domínio estiver nesse input... Eu quero que ele seja representado aqui nessa chamada. E... Aqui... Ele não entrega... A lista... Vamos dizer assim... Completa. Ele entrega várias listas, tá? Então... Por exemplo aqui... Colors. Colors é uma lista. Vai ter uma lista de cores. Imagens. Vai ter... Possivelmente a lista. As logos também tem... Não é uma lista. É um ícone, logo e símbolo, tá? Então... Vamos ver aqui a logo. Vou trazer assim. Beleza. Eu vou diminuir isso aqui. Vou até colocar... Assim... Colocar... Na horizontal. Três colunas. Beleza. Vou aqui dentro agora... Colocar uma imagem. Vamos colocar essa imagem aqui. E agora essa imagem vai ser um dado dinâmico, né? Essa imagem você vai vir aqui, ó. Seria dado dinâmico. Vai ser o corrente de céus. Trazer marcas logo. Aí aqui vai ter o tipo. O tipo que ele dá lá na chamada que é... PNG, JPG, enfim. E aqui vai ter os formatos. Que vai estar... A sua fonte vai estar aqui, ó. Em SRC, tá? Você marca aí. Beleza. E eu vou... Duplicar esse... No perpetidor. E agora eu não vou trazer mais as logos. Eu vou trazer as cores, tá? Então você... Altere aí, tá? Mesma coisa. Mesmo input. Aqui agora... Uma imagem mais, né? E eu vou colocar um grupo. Vou colocar um grupo aqui dentro. Tá? Colocar esse grupo aqui dentro. E esse grupo vai ser... Não é aqui. Na verdade, é uma informação, né, galera? A gente vai colocar no... Background, tá? Background style. Eu vou colocar aqui, ó. Flat color. E aqui na cor... Eu vou trazer... Corrente de céus. Trazer cor. Aí o código hexadecimal. Beleza. O código hexadecimal da... Do grupo ali pra gente trazer as cores referente a cada marca que você vai trazer aqui no input. Aqui dentro desse grupo também, eu vou colocar aqui... Um texto. Onde a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer o... Deixa eu... Você vai vir aqui, ó. Vai vir. Trazer um dado dinâmico. Trazer algo de alguma API externa. A mesma API que você criou, tá? Brand threat. Trazer marca. Repete aqui. Input brand. Value. E... Aqui agora você pode trazer o nome. Domínio. Descrição. Tá? Eu vou trazer aqui o nome. Vou copiar essa expressão. Vou colar mais um dado dinâmico. Agora eu vou trazer o... Domínio. Colar mais um dado dinâmico. E agora eu vou trazer a descrição. Agora eu vou organizar aqui esse texto. Vamos organizar aqui esse... Eu vou colocar o nome aqui em negrito. E beleza. Vou só aumentar aqui um pouco. Beleza. A gente já tá trazendo imagem. Ou... A gente tá trazendo as logos. A gente tá trazendo as cores. E a gente tá trazendo nome, descrição e... Domínio. Vamos ver se isso tá funcionando, né? Vamos dar uma olhada. Vamos carregar aqui e vamos ver. Ah! Esqueci de um detalhe, né galera? A gente precisa exibir esse grupo focus, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um condicional, tá? Quando... O condicional for verdadeira, tá? Quando alguma coisa for verdadeira. Nós vamos fazer o quê? Quando... Aquele input brand... Velho... Número de caracteres. Eu vou colocar pelo número de caracteres, tá? Maior que 1. Aí... A gente exibe... O grupo focus. A gente exibe esse grupo focus aqui. Beleza. Você pode colocar quando ele não tiver vazio também, tá? Eu coloquei quando o número de caracteres for maior que 1. Ah, vou botar aqui. Facebook. Beleza. Facebook apareceu aqui. Trouxe o nome. Agora não trouxe aqui. O porquê disso. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Google. Opa, não tá aparecendo, peraí. Google. Ah, cara. Google.com. A gente tá colocando pelo domínio, né, galera? Deixa eu atualizar aqui. Facebook.com. Beleza. Então, veja aí. Ele trouxe aqui... Aqui tá a paleta de cores. Aqui tá o nosso... O nome, né? O nome é da empresa, o domínio e a descrição da empresa, tá? Se a gente colocar aqui... Deixa eu ver aqui agora. Google.com. Ué, não tá aparecendo, galera. Ah, cara. Outra. Isso é um detalhe que a gente esquece várias vezes. Essa condicional aqui... A condicional aqui, ó. De verdadeiro. Ela pergunta aqui, ó. Correr quando? Correr isso quantas vezes? Apenas uma? Não. Todas as vezes, tá? Esqueci de colocar isso aqui, por isso que não tava aparecendo. Então, vamos lá. Vamos atualizar aqui. Todas as vezes que você... Aquela condição for verdadeira, ele vai exibir. Google.com. Beleza. Ele já trouxe aqui. Google. Trouxe um, trouxe as cores. Tá? Que o Google utiliza. E agora vamos usar isso aqui pra gente alterar, né? A nossa aparência aqui do nosso... Da nossa página, do nosso aplicativo. Isso aqui é uma imagem ainda estática, né? Então, aqui pode ser a marca de uma empresa, alguma coisa que você esteja trabalhando na sua aplicação. Então, vamos criar aqui no usuário. Tá? É a empresa, mas eu vou criar no usuário, tá, galera? Então, eu vou criar aqui um novo campo. Chamado... Foto... Perfil. Que vai ser do tipo... Imagem. E agora... Essa imagem aqui agora vai ser uma imagem dinâmica. Tá? Essa imagem dinâmica, que seria um dado dinâmico. Aqui agora vai ser o... CurrentCellsUser... Foto... Perfil. Vou processar com o Images. E dá um stretch. Beleza. Agora, nós vamos... Criar uma interação aqui. Nós vamos utilizar aqui agora. Eu vou... Quando eu clicar... Nessa imagem aqui, eu vou fazer uma mudança, tá? Colocar verdinho aqui. Eu vou fazer uma mudança. Make a change to thing. Em quem? No usuário atual, tá? E a gente vai alterar... A foto do perfil dele... Para... Esse... Essa imagem, tá? Que ele vai estar dizendo... CurrentCellsUser... Logo... Formato... ItItem... SRC, tá? Então, vamos lá. Vamos atualizar isso aqui. Ver como é que está ficando. Ele trouxe vazia, né? Lógico. Tá... A gente não está sem dado nenhum ainda. Mas eu vou colocar aqui. Deixa eu falar que está aqui. Tesla.com. Tesla.com. Ele trouxe aqui a logo. Então, vou clicar aqui. Veja. Ele já alterou aqui para mim a logo da Tesla. Isso a gente pode fazer da mesma forma que eu criei na aula passada. Para a gente alterar aqui esses... Esse header, né? A gente pode, através do Pexels aqui, alterar esse header. E você pode aplicar esse mesmo princípio aqui para essa função do Brand Threat. Tá? Então... O Brand Threat são mais de 3 milhões de marcas aí. Então, tem muito conteúdo nela para você utilizar. E espero que tenha te ajudado. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí. Me ajuda demais. Tá? Se você quer que eu traga algo específico, comente aí abaixo o que é que você precisa. Tá? Que eu sempre trago aqui algum conteúdo referente aos comentários dos inscritos. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.